A questão de número 2 aqui ó, Polícia Civil de São Paulo, VUNESP 2018, assinale a alternativa que nos termos da Constituição Federal apresenta apenas crimes inafiançáveis e imprescritíveis, então a gente tem a achar I ao quadrado, apenas I ao quadrado, apenas crimes inafiançáveis e imprescritíveis, então vamos lá ó, ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático, é inafiançável e imprescritível? É. Ah e a tortura? Não, tortura é 3Ts mais H igual a 2Is, inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Aqui ó, pra matar a questão né, o que a gente tem que lembrar? Falei de racismo, o racismo é inafiançável e imprescritível, I ao quadrado, tá? RAC é igual a I ao quadrado mais R, racismo é inafiançável, imprescritível e sujeito a pena de reclusão, tranquilo? Beleza professor, 3Ts mais H, tortura, tráfico, terrorismo, mas os crimes hediondos são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, tá? Inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, 3Ts mais H é igual a 2Is, lembra do Is, do Szinho lá, de insuscetíveis, entendeu? Perceba que eu dou uma exagerada nos, aqui ó, insuscetíveis, tá? Isso justamente pra vocês, né, lembrarem aí. E ação de grupos armados, né? Civis ou militares, tá? Ó, atenção, hein? Ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. É crime inafiançável e imprescritível. Depois não digam que eu não avisei. Pro pessoal que gosta de brincar de seriado chamado Brasil aí, ó, artigo 5º, inciso 44, tá mandando um recadinho, tá? Ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático, constitui crime inafiançável e imprescritível, ou seja, I ao quadrado. Tranquilo? Então, bastante atenção. Sempre com essa sequência da CF88, né? O artigo 5º, inciso 42, 43 e 44, sempre foi questão de prova. Beleza? Beleza. Os crimes hediondos e racismo. Racismo é hediondo, não. Bom, letra C. Terrorismo, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Tortura é... Aliás, tortura não, desculpa. Tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Nenhum dos dois são inafiançáveis... Aliás, são inafiançáveis, mas não são imprescritíveis. Não é a resposta, né? E a letra E vai ser a resposta, ó. O racismo, ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Qual que é a resposta da questão? Letra E. Artigo 5º, inciso 44... Aliás, 42 primeiro, né? O racismo. Racismo é... Inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de reclusão. E a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional, e o Estado Democrático, professor, também inafiançáveis e imprescritíveis. Então, ó, questão de número 2. A resposta vai ser letra E. E... E aí... E aí...